Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy S23 é um smartphone com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 168 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A14 5G é um aparelho com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 202 gramas. Na parte da frente, o S23 tem display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do A14 5G, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do S23, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A14 5G traz câmera principal tripla de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S23 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o A14 5G também veio com Android 13, mas com processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.900, o S23 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A14 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S23 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A14 5G são os sensores digitais na lateral do aparelho e o design minimalista. Atualmente, o S23 pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A14 5G pode ser uma boa nos seguintes preços, mas ele não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!